A Praga Assassina Distribuição Columbia Pictures Television Versão Brasileira Herbert Richards E eu quero que você dê o fora daqui já! Ah, tudo bem. Não, fora! Você tem que terminar. Você tá surda! Sai do meu quarto! Sai do meu quarto, sua desgraçada! Nunca mais volto aqui! O que aconteceu? Bob tinha um problema de crescimento. Seus pais o trouxeram para um tratamento. E eu administrei um hormônio novo que eu desenvolvi, 1.92 metanol. Usou um hormônio de crescimento experimental no garoto? O Neil foi amplamente testado e já usei em outros pacientes antes. Kate? Com grande sucesso. E eu ia até publicar no mês que vem. Mas alguma coisa saiu errada. Alguém pediu pra você brincar de Deus com esses animais? Escuta, era importante. Eu precisava fazer esses testes. Isso não justifica a tortura. De quanto custa manter toda essa universidade? Eu sei. Eu sei como mantê-la funcionando porque é o meu trabalho. Eu também sei que se essa universidade fechar por causa de ratos gigantes, ninguém vai mandar seus filhos pra cá e ninguém vai doar um centavo furado. Hoje é a grande inauguração daquele prédio. Vamos ter muitos alunos ricos com seus cheques na mão. Eu sei como mantê-la funcionando. Eu sei como mantê-la funcionando.